Quem sabe dizer o que passa na mente de alguém E só de pensar já me causam arrepios E tanta loucura num espaço tão vazio De ilusões, fantasias e delírios Interpretações, julgamentos sem sentido E uma mente oprimida se julgando sem perdão E classificando-se como dona da razão Quem sabe dizer o que passa na mente de alguém E às vezes também podemos ver o lado bom Quando se há uma mente inocente e sem pressão Não pune, não julga, não mente Nem sente medo de si Não perde a esperança e nem fica chorando por aí Não perde a esperança e nem fica chorando por aí E só de pensar já me causam arrepios E tanta loucura num espaço tão vazio De ilusões, fantasias e delírios E interpretações, julgamentos sem sentido E uma mente oprimida se julgando sem perdão E classificando-se como dona da razão E diga-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Amém.